Muitos concordam que um dos aspectos abordados nos livros de 1º e 2º reis seria responder à pergunta, por que o povo foi para o exílio? Já vimos como o rei Salomão, conhecendo as condições da aliança, antecipou que algo assim poderia acontecer. No entanto, parece que podemos analisar os eventos e situações com maior objetividade em retrospectiva. Agora, juntamente com a realidade do exílio como resultado de sua perda religiosa, Deus também havia anunciado que o povo poderia ser restaurado. O capítulo de hoje consegue introduzir esse vislumbre. O último capítulo de 2º reis registra o destino de vários elementos da vida da cidade depois do colapso de Jerusalém. Primeiro, é registrado o destino do rei, versos 4 a 7. Depois de uma tentativa fracassada de escapar da custódia de Babilônia, ele foi cegado e depois arrastado para o exílio. Segundo, a cidade é sistematicamente queimada, versos 8 a 12. Terceiro, o templo é queimado e seus tesouros são levados para o exílio, 3 a 17. Quarto, os empregados religiosos, militares e civis que permaneceram em Jerusalém são capturados e depois executados. Quinto, o restante dos habitantes sofre mais calamidades quando seu governador nomeado é assassinado. Então, eles fogem para o Egito por medo dos Babilônios, versos 22 a 26. No entanto, um sexto episódio completa o capítulo, 27 a 30. Ele fica quase como um detalhe final, mas é impossível ignorá-lo, muito menos não se perguntar o que poderia estar nos comunicando. No ano 37 do cativeiro, Eviu Merodac, filho de Nabucodonosor, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá, que havia se entregado quando os exércitos sitiaram Jerusalém. Judá poderia estar em ruínas, mas ele foi reconhecido como um legítimo rei. O rei babilônico fala com ele com benevolência, dando segurança ao rei exilado. Como resultado, o trono de Joaquim é colocado em um lugar de honra, mesmo que junto com os outros reis conquistados pela Babilônia. Suas vestes de prisioneiro são trocadas, o que significa um tratamento digno. Por fim, Joaquim é sustentado diretamente pelo rei. Inclusive, foram encontradas tabuletas da época onde se encontra um certo Eauquim, rei de Judá, e a porção designada a ele. Joaquim era um homem de 55 anos de idade, quando isso aconteceu. Ele estava preso desde os 18 anos. Tantos anos na prisão, talvez tivessem extinguido toda a esperança de ser libertado. Os profetas tinham anunciado um cativeiro de 70 anos e 37 anos já haviam se passado. Ele já tinha 55 anos. No entanto, algo inesperado aconteceu. O rei da Babilônia reconheceu, falou com bondade e lhe concedeu honra, tratando-o com dignidade e sustentando-o. Se um rei da terra pode manifestar esse ato de bondade e consideração, quanto mais Deus poderá fazer com seu povo em seu devido tempo? Ainda mais quando Deus dá a sua palavra de que os restauraria. Essa última passagem é como uma antecipação do que aconteceria décadas depois, quando por meio de outros reis da terra, Deus orquestraria a libertação de seu povo. O rei dos céus, o Deus do universo, será fiel em cumprir sua palavra. Ele não se esqueceu de seu povo, que o espera. E no devido tempo, ele sim vai nos libertar. Por isso, ao olhar para este mundo com suas inseguranças e instabilidades, lembre, há algo melhor por vir com a volta de Jesus Cristo. Assim poderemos entrar no reino de paz, no reino de Deus. Assim terminamos o livro de Segundo Reis com seus 25 capítulos. O próximo livro é, primeiro, Crônicas. Muito obrigado a você por que me acompanha todos os dias, neste pequeno resumo no Reavivados por Sua Palavra. Lembre, o importante é você ler a palavra, você ouvir a voz de Deus. Os vídeos são apenas um complemento para algo que é fundamental. Cada um de nós irmos todos os dias à fonte sagrada, à palavra do nosso Pai. Que Deus abençoe você e eu quero fazer uma oração com você. Obrigado, querido Pai, pela Tua Palavra que nos alimenta a cada dia, que nos ensina a cada dia. Colocamos nossa vida em Tuas mãos para fazermos o Teu querer, para fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia para você. Até a próxima.